Profecias da Paz Inferno lote zero, capa esquerdo em endereço Em endereço, inferno lote zero, capa esquerdo em endereço Em endereço, inferno lote zero, inferno lote zero Permício da impérica, crime organizado O terceiro parte em presente ao que vão ser parte de passado Pra presidente e pra tudo chefe de estado O que é que pa quebra dento e toma conta de o recado? Nós nunca foi feito puni, mas só quinta se impune Perna pa catota cume, pena pa tropa sem fume Que a líquia poesia com milho dias de morte Caligrafia e bronca tem nenhum bico de sorte Passa tempos louco, iri que ele é boquita de si Rap combustível, grita, punha corpo tanda Que não farei de tristeza, pamona vida coitanta Corpo pa faca, mente, pa culpa francamente Droga pa tanta gente, money pa inteligente Tudo tem-se honra, de vida é o cancerjão A vida é professora, mas a vista é na prisão Hoje em corda da peça, será que o bobo tá amando? Ou será que diz a vença que da bobo tá matando? Trazemos um risco dos culpos ligeiros Hoje, já cria-se, mata-se que se curteiro Minha tropa, vida por morte é dos cursos a faradelo É uma estrada cheia de válvulas com sorriso amarelo É uma estrada que de fracos gosta e já ser pontadero É uma criança sempre anda para a morte Se eu me equiparei o zero Visita, difunto, faz invernas do cemitério Com o mundo de assuntos sempre que faltava o critério Do novo aéreo, cheio de nós, que acabo o viado Valeu nenhum Inferno, lote zero, cá me esquerdo, nhe interesse Inferno, lote zero, cá me esquerdo, nhe interesse Inferno, lote zero, inferno, lote zero Tremor de terra, sangue na atmosfera Princípio de novo era, final de último era Gabon, gerongue, ervas, nhe ira, lume de trevas Um gusam prendi, nem oito nem oitenta Diabo, tá senti? Enquanto o inferno tá quente, não está na órbita De crime, droga, jota e mergine Está chintado na cruz, muita espera, facadas pra costa Mas é que lã, que fakes tu nunca gosta Mas é que lã, que depois sou te embosta A meditação é cura, pra inveja que o povo tem Cabeça na parede, fratura, se tem volta a prende O homem rap é gesto, tico e vou perdi Carola, os gustos te ficam na janela Seu nome é sangorda, minha vida está armarilhada Vão badina e mitiliza, minha mano pode empregada Que era bem, era difícil Malcriado, que a miste motivo pra covas Se te sonha flow, tem molho o dia covas Nigga se te morre, estou com homem que te matas Inferno lote zero, tá me esquerdo, minha interessa 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 Inferno lote zero, Inferno lote zero Profecia Sama